O uísque eu bebo sim, cerveja sim senhor, cachaça com limão, acalma! Netinho do Forró lançando hoje seu novo trabalho, o trabalho 2015, já prontinho aí para o São João. Netinho, o que vem de novidade nesse novo trabalho na sua carreira? Boa noite, xarope.com, prazer estar aqui. É mais um filho que nasce, é mais um filho que a gente faz e que Deus nos concede, né? Um trabalho maravilhoso, eu estou sempre feliz cantando pelas estradas, mas a cada CD que a gente faz, é uma dádiva que a gente recebe de Deus. E estamos aqui hoje lançando em primeira mão o CD O Vaqueiro no Boteco, né? Que vem muitas coisas boas, vem muitos sucessos aí de Paulo e Paulinho, de Minorado Zé Rico, muita coisa boa. Voltando mesmo para as raízes do vaqueiro que a gente sempre faz, foi nessas origens, nesse estilo que nós surgimos. E vem alguns sucessos, né? Algumas músicas inéditas, como os eu não merecia, eu não merecia e você não devia. E vem, que eu acho que por enquanto ainda será o carro-chefe, que é bebida de azê, né? O uísque eu bebo, sim, cerveja, sim senhor, cachaça com limão. Eu acho que está na época dos paredões e o vaqueiro não pode ficar de fora, mas é um trabalho bem bonito que a gente está trazendo mais uma vez para o povo aí, não só de Onapos, mas de todo o Brasil. O Netinho do Forró que ganhou uma nova roupagem, o vaqueiro cantador, Netinho que é o rei das cavalgadas, o circuito das cavalgadas no Brasil, em quase todas você participa. E esse trabalho, Netinho, vem agora agregar juntamente com essa nova roupagem da sua nova carreira? É, digamos que a gente mudou para melhor, né? Não que as datas anteriores tenham sido ruins, Deus tem o tempo certo para tudo. Queria deixar o meu abraço a todos os parceiros que me ajudaram até hoje, mas hoje eu faço parte de uma nova produtora, que é a LP Produções, a Descanso do Guerreiro e a dois eventos ali de Vitória da Conquista. E estamos assim, trabalhando, tiramos a barba, tentando ficar novo, que é meio difícil, ninguém vence o tempo, mas a gente está muito confiante nesse novo trabalho. E como tu disseras, das cavalgadas, né? Do rei da cavalgada, o rei é Deus maravilhoso. A gente sabe também que tem tantos outros artistas por aí que cantam o aboio, que cantam o sentimento, que falam do amor, na medida, digamos assim, caipira da coisa. E nós não somos diferentes. A única felicidade que me deixa muito mais contente é que eu sou um dos mentores. Eu fui o corajoso a meter a cara, digamos assim, no popular com esse estilo de vaqueiro, de cowboy, de violeiro, como queiram, né? E aí veio o, como é que se diz, o brasão, o vaqueiro cantador. E eu me sinto feliz com tudo isso que tem acontecido em minha vida, porque eu faço sucesso dentro daquilo que eu nasci, que foi a zona rural. E aí eu fico mais feliz ainda, essa que é a realidade. O trabalho novo, como você falou, já deu uma palhinha pra nós, já veio uma música que vai ser sucesso, com certeza, nos paredões. E qual o sucesso desse novo trabalho você destaca, né, Tio? Olha, eu acho que Bebida de Azê é aquela música que você ouve, mais ou menos aí por um tempo, e ela vai passar. É um sucesso, digamos assim, passageiro. Nós temos vários exemplos disso. Eu Não Merecia, é uma música que eu aposto muito no segundo semestre, quando passar essa turnê junina, essa turbulência toda. Eu acho que é uma música que ela bate no coração do vaqueiro, ela bate no coração do playboy, ela bate no coração do homem que canta o amor, que canta o sentimento. Ela diz mais ou menos assim, né? Eu não merecia e você não devia Me deixar sozinho nessas noites frias Perdi meu tempo, perdendo no tempo Em que eu perdi meu tempo Pensando em você Eu acho que é uma canção, tipo volta a sorrir Se for pra chorar, eu choro Eu acho que vem pra ficar Mas a gente aposta em tudo Porque quem decide não somos nós Deus concebeu Mas quem decide é o povo Quem o povo apostar, a gente vai cantar com o maior carinho do mundo Obrigado, Netinho Deixe sua mensagem aí a todos os internautas do Xarope Agora A dizer que o xarope.com é um dos melhores sites do Brasil Responsável, dinâmico, presente em todos os eventos Não só do extremo sul da Bahia, mas de toda a Bahia e de todo o Brasil E dizer a Renatinho que ele continua mesmo me abandonando Morando no meu coração Tá bom? Parabéns a todos vocês O xarope.com Sempre presente no coração do vaqueiro Deus abençoe Com a falta Vem cuidar de mim Vai zavallar